A verdade é que nós tivemos um rico painel daquilo que foram os debates deste ano de 2015 na Câmara dos Deputados e no Senado, daquilo que foi aprovado, daquilo que deixou de ser aprovado, dos avanços que houve, que são muito poucos, mas também dos retrocessos de uma reforma que basicamente muitos até consideram uma contrarreforma, da implicação ou da consequência da decisão do Supremo Tribunal Federal proibindo o financiamento de campanhas e partidos por empresas. Então foi um rico debate. O que nós teremos na sequência é a retomada do que foi o movimento em torno da reforma política, ouvindo as entidades que compuseram o Fórum Democrático, especialmente a OAB, a CNBB, a CUT, ouvindo também as entidades que formaram a plataforma popular da reforma política e também os partidos políticos. Então esse será o próximo passo. E nós queremos, evidentemente, depois nós entraremos em discussões de mérito, pegando temas bem específicos, financiamento, coalizões, coligações partidárias, o próprio funcionamento dos partidos, para no final oferecer algumas propostas legislativas, tanto no que diz respeito à organização partidária, quanto no que diz respeito ao processo eleitoral e à condição de eleitos.